Primeiro-ministro Tormata Andruak, segunda-feira, né? Convoca encontro o vice-primeiro-ministro José Reis, ministro presidência e conselho ministros, ministro de transporte e comunicação no vice-ministra de finanças. Objetivo se encontro, né? Onde discute com o novo plano governo, né? Ato acelera o projeto dado a cabo fibra óptica mais Timor-Leste. Ministro de transporte no comunicação, José Agostino da Silva Teten. Plano governo, ato dado a fibra óptica mais Timor-Leste, né? Objetivo, ato a menos gasto da internet, o si satelit, né? Maka cada tina governo tem que selo dolar toko, ato sida resen. Poinsa, ita acelera, ita ni a projeto strategico fibra óptica. Ita hutu atene durante, né? Ita ni a parte komunikasões dinian. Ita dependensi, né? Ba, reda satelit. Anto ni ni a problema ni a problema ni a durante ni a enfrenta. A preço ni bêma ca as teves. O sistema tempo aumenta. A tamba ni ma ca e a governo ni a vontade toma. O insama ca, ita acelera fibra óptica. Ita ni, bela facilita, ita reduz. Ita ni a situcao ni a situcao ni bêma que ta enfrenta durante ni. Ia ligação ba, internet, ne bêma ca ni ni a foli, né? O saipeso, ne bêma ca, toda, ba, ita ni orçamento nerazio. Turejo de Agostino ia tempo badak, se ia convocatório entre linhas ministeriais, ne bêma que envolve, o dibele discute, processo ato acelera, dada cabo fibra óptica, maitimor-leste. Governante ne salienta, orçamento ato implementa projeto ne, integra ona e orçamento geral estado tina ringrua, ruanolo. Tipo de modalidade, saída ma ca, o governo sai opta. O nabá assunto, né? O nabá, durante ni, ita uso, ita roto até, né? Ita ni a equipa técnico sira, o si, ministerio de finança, sira ia esperência ba, tipo de modalidade sira, né? Ba, oi sa, ita usa ba, a implementação projeto sira. Zé Agostino, atuirkata, que é o sombarak, nebe, governo seteto, aturada fibra óptica, né, maitimor-leste. Fibra óptica, né, belemaihúsi Singapura, Australia, nomos Indonesia. Octaviano Gómez, Ferdi Soares, Zémen. Fibra óptica, né, belemaihúsi Singapura, né? Fibra óptica, né, belemaihúsi Singapura, né, belemaihúsi Singapura, né?